Meio dia e sete, já se arrasta há mais de dois anos o projeto que criou um parque no Morro da Serrinha, aqui em Goiânia. Existe um acordo para o Estado ceder a área à Prefeitura de Goiânia, mas ele ainda não avançou e o local virou uma grande invasão. Em meio a isso tudo, existe também uma decisão da Justiça que obriga a reintegração de posse e a recuperação da área degradada. Lixo a céu aberto, degradação e invasão em uma área de preservação ambiental. Estamos no Morro da Serrinha. Hoje, aqui em cima tem tendas, barracas, lava-jato, comércio, igreja. Deus que trouxe nós para cá e a maior autorização é dele. Depois já do homem, nós respeitamos a lei do homem. E se pedir para sair, o que o senhor vai fazer? Eu tenho que sair, eu tenho que obedecer, eu não vou desobedecer nenhuma lei. A Cíntia mora no morro, em um barraco. Tem quatro filhos pequenos. Quase um ano que eu estou aqui e eu estou aqui porque eu não tenho aonde morar, não tenho condição de pagar aluguel, não tenho condição de trabalhar, não tem creche para poder deixar elas, não tem ninguém para olhar. Quem mora aqui embaixo não está gostando de ver a transformação do morro. Que ano após ano está só piorando, lotando de gente na ocupação irregular. Nossa, antes aqui era lindo, era maravilhoso. Agora está horrível. Era invasão lá em cima, sujeira. Está feio. O Morro da Serrinha está sob a responsabilidade do governo de Goiás. Mas desde 2019 existe um processo de transferência do governo estadual para o município. E um projeto de revitalizar o morro e transformar os 100 mil metros quadrados em um parque. Mas a questão também está na justiça. Uma decisão obriga o Estado a fazer a reintegração de posse antes de recuperar a área degradada. A integração de posse foi deferida em 2019 e agora não foi cumprida ainda. Em 2020 ela teve que ter suspensa em razão da pandemia da Covid. Em que todas as ações de reintegração de posse foram suspensas em razão da pandemia. Mas agora em abril foi retomado o curso processual e estamos aguardando somente a retomada do processo do trabalho físico perante o Tribunal de Justiça para que seja expedido esse mandado de reintegração e o Estado cumpra essa reintegração no prazo de 30 dias. O presidente da Associação dos Amigos do Morro da Serrinha acompanha o processo de transferência. Tem esperança de ver o espaço revitalizado. A situação hoje é que cada dia que passa aumenta a invasão aqui e com isso traz inúmeros problemas para nós moradores aqui. Aqui nós já estamos com quase 30 anos, só promessa e cada dia que passa piora. Enquanto isso os moradores esperam ver em breve o restinho do cerrado dentro de Goiânia preservado. E a gente tem que ter pelo menos uma visão bonita, um morro bonito. Ele sempre foi bonito depois que ele deixou-se ir. Então fazendo um parque para a gente aqui, melhor até para os moradores aqui, né? A gente que tem criança, tem muita criança aqui na Redondeza. Afinal de contas é também uma região além de bonita que faz parte da história aqui da nossa capital. Em nota, a Secretaria de Administração do Governo de Goiás disse que apresentou o projeto de recuperação da área em janeiro deste ano, mas que ainda não recebeu o mandado da Justiça para fazer o processo de reintegração de posse. Sobre a cessão do morro para o município, a Secretaria disse que ainda não apresentou os documentos para aceder à área porque essa mudança precisa ser autorizada pela Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Goiânia precisa comprovar que tem orçamento para manter o local. A Prefeitura de Goiânia disse que busca viabilizar a instalação no parque do Morro da Serrinha e que um projeto de lei para criar esse parque deve ser enviado em breve para a Câmara Municipal.